Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? E ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu? Quantas frases foram ditas, com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos, eu te amo, pra tentar sobreviver? Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Quem sabe, rebuscando essas mentiras? Quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu? Se encontre ainda, se encontre ainda, se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu? Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Quem sabe, rebuscando essas mentiras, e vendo onde a verdade se escondeu? Se encontre ainda, se encontre ainda, se encontre ainda alguma chance de juntar, você, o amor e eu? Aparências nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Aparência nada mais, sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver? Aparência nada mais, sustentaram nossa vidas, que apesar de mal vividas, que apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver?